A barriga de freira é um doce com pintuol que se faz aqui há muitos anos. Sei que fazemos o mesmo, a imitar o fazer da maneira original, o mais antigo. De maneira que leva umas caldas de açúcar, leva gemas de ovo e amêndoa picada e o pão de ló. O pão de ló é um pão que se faz, pão de ló tradicional, mas tem que ser um pão de ló assim mais seco para levar as caldas, para absorver bastante as caldas de açúcar. É para o pão de ló, desfazer o pão de ló naquelas teteiras da barriga de freira, pôr o açúcar por cima, o açúcar em calda, e depois fazer tais ovos moles, juntamente com a amêndoa. Também se vai por cima e depois decora-se com canela e cerejas. A barriga de freira acompanha bem simples, ou com café.